Oi meu nome é Wake, hoje estou aqui para mais um vídeo de Sites e Skylines, então vamos nessa. Vamos continuar aqui com a nossa cidade e vamos desenvolver ela. Tá, falta poucos habitantes para gente conseguir atingir essa meta, cidade em crescimento, desbloqueia novas áreas, novos serviços. Tá. Então vamos começar aqui. tá causando um trânsito tá, ele bateu eita, olha o trânsito tá, ele bateu 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 E aí E aí Estamos desenvolvendo nossa cidade Excelente Vamos ver economia Ok 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 Olha só Está sendo construído algo aqui Ok 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 Eu não sei porque está aparecendo isso, se vocês souberem coloca nos comentários no vamos lá, entramos em déficit economia vamos lá vamos ver vamos lá ae, cidade em crescimento ok, economia voltou a crescer novamente pagamos o empréstimo ok, vamos lá Obrigado. A cidade está crescendo, isso é muito bom. Obrigado. 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 excelente e vamos nessa da a gente ainda não tem dinheiro suficiente tudo bem estamos aprimorando a nossa cidade mas por hoje é só então é isso espero que tenha gostado do vídeo deixa o like e até o próximo vídeo